A cena mitológica do teto da sala de jantar foi inspirada numa pintura do século XVIII, da autoria de Jacopo Amigoni, intitulada por Baco e Ariadne. Tem por temática a história de Ariadne, que é abandonada por Teseu, na ilha de Naxos, sendo descoberta pelo deus do vinho, Baco, que se apaixona e casa com ela, tendo-lhe tornado imortal. A figura alada nas nuvens é Imeneu, deus do casamento. Esta cena foi mandada pintar por volta de 1826, a quando do casamento do primeiro conde de Bertiantes com a filha dos Marqueses de Penalva, mostrando a importância deste casamento, denotando que foi por amor coisa rara neste período.